Jean aqui, meus caros amigos, está com mais de 30 nomeações, né Jean? 12 justiça paga, pedindo antecipação de 50% e não tinha experiência nenhuma na área. E você, eu acho, qual que é o grande segredo de você ser conhecido, Jean, pelo juiz? Você tinha conhecimento com o juiz, Jean? Você tinha contato com o juiz, com o advogado? Conta para nós aqui. Nenhum, nenhum. A peça fundamental foi mandar um e-mail, na qual eu tenho mais de 4 mil e-mails de todas as varas. Quando eu quero, todo mês eu mando. Onde você arrumou esses e-mails da vara, Jean? No sistema. O sistema está em liberação. Você só vai colher e arquivar, fazer seus arquivos de todo mundo. E quando você quer, você manda de uma vez só, para todas, para cada estado, né? Que é o juiz de estar bem. Ótimo. Então, Jean, você foi no sistema do tribunal e também no Google, achou o e-mail das varas e mandou o e-mail para as varas se apresentando. Oi, meu nome é Jean, sou perito e estou à disposição desta vara. E eles respondem para você, Jean? Responde, sempre responde. Eu fiz um relatório, mas a gente vai ficar fazendo a informação de umas 8 a 10 linhas, mas também. Ótimo. Então, você não escreve muito no e-mail. Você escreve de 8 a 10 linhas, se apresentando, fazendo uma breve explicação do que você faz currículo e manda para as varas, oferecendo o seu trabalho mesmo. É isso, Jean? Só que eu anexo o currículo também, doutor, com a copa. Então, gente, prestem atenção. Adivinha? Adivinha? Com o símbolo da JUS. Ah, você coloca o símbolo da JUS Expert? Muito obrigado. Eu coloco também. Agradeço, agradeço. Dá um nome de patente com panaceiro e 404, né? Você é banho anônimo. Não, mas está ótimo. Você é nosso aluno. É o bem e... É intangível, né? Bem intangível. Bem intangível. Bem intangível. Mas você, como é nosso aluno, formado por essa escola, que é a maior escola do Brasil hoje, realmente, Jean, você utiliza esse símbolo. E esses e-mails que você manda, realmente isso faz uma diferença muito grande para ser chamado, não é verdade, Jean? Gente, vocês ouviram o que o Jean acabou de falar. No final de ano, aqueles e-mails que ele já tinha mandado se apresentando, ele replicou esse e-mail dizendo o seguinte, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Isso se chama o que? Empatia, né, Jean? E aí, claro, que o juiz, o diretor, vai lembrar de você para te chamar. Não é à toa que você está com esse número de nomeações maravilhoso. Jean, isso é muito importante. Inclusive, a divulgação que você faz com o logo da JusExpert. Coloque no seu currículo mesmo, mande o certificado. E até mesmo no corpo do e-mail, Jean, mande o logo da JusExpert. Eu aviso a você e a todos. Porque isso faz um grande diferencial, porque os tribunais conhecem a JusExpert. Você já teve essa experiência, Jean? Eu estou para baixar aqui, mas eu vi o comentário de um funcionário do JusExpert, que o melhor é Jus. A prioridade, hein? O quê, rapaz? Você ouvi isso do judiciário mesmo, de um funcionário do JusExpert, que os melhores peritos são da JusExpert. É isso? Foi isso mesmo? É isso mesmo. Meu amigo, meu amigo. E até 30 dias depois, recebe os outros...